A CIDADE NO BRASIL 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 que quando for um dia um dia fica aqui uma história um dia um dia um dia um dia uma ... ... ... ... Deixa que sair de ver aqui. Somos famílios Bom, vamos ver, agora vamos ver. e aí agora cumprimento o fogo então ne é que o que eu preciso questão vamos até mesmo aqui é só que a gente, para a gente, a gente vai ganhar uma tauta. A gente vai ter uma tauta do homem, a gente é uma tauta do homem que tem que fazer. O que é isso? Tracker? Tracker? Não sei se... Tracker? Não sei se... É 간o que era muito ruim para entrar em caras. O que eu vou fazer depois disso que a relação é damaging a barra. Aqui está o site para virar uma barra trênsın porta e של evitando! Isso começou a crescer na bornita. Está em Saraná. A gente não pode tomar que comprar qualquer jeito Você pode comprar qualquer coisa A gente tidak está conseguindo comprar a gente Então você quer comprar? O Miguel Coelho e eu não fiz? Não sabe se você quer comprar? Você quer comprar? Não sabe se você quer comprar? Boa gente Boa gente Ele está fazendo um minuto Então ele estáuther em mimar Ele estáhando para comprar Enquanto eu tenho que comprar Com licença A gente passa a uma coisa muito rápida. Por isso? Eles são os mausas de turquer irão e não estavam. Para mim, eu ali na casa. Para ir para o templo e eu estou no �ão. Para mim é mais um trabalho. Eu estou com muito adequado ao fim de falar. Agora você vai ficar com o que vocês imaginarem? Não existe uma coisa. Como você mandou? Eu quero né! Eu quero agradecer a todos vocês que eu mandei a todos vocês. Agora, antes de ouvir, nos comentários. Você não vai gostar de ouvir o que eu queria ir. O que você quer que eu mandei quando me descan-se é doente? Aos meus filhos, eles falam assim, Mas os falam que eles falam que eles falam assim, Então, quem fala que é a pessoa que ele fazia? Então, galera para muita gente, Aí eles falam assim, Eu eu não perdi rather que eu fico não perdi. Mas eu não perdi para que eu pensei. Mestre, eu ele me deixei muito. Eu vim aqui. Eu não perdi o celular. Não perdi mais você... Mas eu não perdi cor tuas e eu não perdi. Agora eu vou pra você tocar. Anjo vim para mim, mas os mal do dia não perdi. Eu não perdi mais nada. Eu perdi mais nada. Eu perdi mais nada. Olha que eu perdi minha vida. Eu perdi mais nada porcar. Vem por você também menos. Você vai de mais nada por mim depois. Zinha que está fazendo isso. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. A gente faz isso. Tem gente que fazer isso. Tem gente que fazer isso. Acho que aqui é um pouco. Não, não, é um pouco. Mas a gente faz isso. Quanto a gente faz isso. A gente faz isso aí. Não, não, não. O que é isso? Não tem nada que me dizer nada. Não tem nada que me dizer nada. O que você quer dizer? É isso aí? Sim, tudo bem. A gente vai dar uma coisa mais difícil! A gente vai dar uma coisa mais difícil! A gente vai dar uma coisa melhor! Vamos lá estar aqui, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Abre o coração. Abre o coração, a coração. Abre o coração. Bem, a palavra. Não tem que agradecer a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Abre o coração, obrigado. Doutor, por favor. Que é amado. Não dê-la, não dê-la. Então, não dê-la, não dê-la. Não dê-la. ... ... ... ... ... a gente não conseguiu a gente não conseguiu eu não consegui não consegui e o cara o cara E aí, galera! os homens são sofridos os homens são sofridos O que acaba fazendo o gol? É que eu vou ver com os homens e eu vou ver com os homens a galera se formar aqui a galera a gente não vai olhar a galera não vai ter o gol Tieta mas eu não vou ver o kakakira está descartando o tréker? eu tenho que ir atrás você não vai fazer isso? se você vai ficar com a kn meetups? tem uma menina que você está acolando a marca do Park acontece com a senha sim, as²as acolando então, a gente vai estar acolando então, a gente vai ficar acolando antes de ter a história o pai estava acolando o tréker está acolando Não vou colocar nada, né. Agora me custou um barco pra nós. Vamos fazer um barco pra ele. Quanto para quem está, eu vou colocar com suas bandas. Agora eu tenho um barco de Rito de Rito. Ação para cá. O que você quer fazer? É bom, quer fazer o primeiro aqui. O que você quer fazer? Isso é possível. EssesSCRI, nos Jogos. É tão complexa. É um jeito sem dar. É um tempo de fazer uma olhada. A funcionar nos gráficos não é nem que tal. Aqui nós vamos praticamente. O que fos morreram, é o péssino da Monzalia, para não USAR. Agora, os montes rios foram. O que você escreveu, mas silêncio. Eu escrevi em Rio de Janeiro agora, 19.000 dolar, como é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso?